Oi, meus amores, tudo bem? Eu sou a Paola e isso aqui é Nossa Cozinha, a gente vai fazer hamburguinhos da mamãe. A mamãe sou eu. Então, pra você aprender a fazer os hamburguinhos que a mamãe faz aqui em casa, a Samanta quer aprender a fazer também os crush dela, você precisa se inscrever no canal, ativar o sininho, as notificações, tudo mais e deixar os comentários, porque tudo que a gente faz aqui são vocês que pedem pra gente fazer. O nosso objetivo aqui, vocês já sabem, que vocês cozinham cada vez mais em casa, como melhor. E o outro objetivo é a gente ser feliz lendo os comentários de vocês, que são a coisa mais linda do mundo, deixam o nosso dia feliz. Tem as pessoas que chegam primeiro, assim, em sala de manhã, falando eu cheguei primeiro, vocês são um amor. A gente adora vocês de verdade. E essa receita aqui é uma receita super ultra mega prime mamãe, nível mamãe. Porque assim, eu sou chefe de cozinha, mas aqui na minha casa eu sou a mamãe. Eu pego assim as coisas que eu aprendi em 30 anos de história de gastronomia, mas eu dou uma transformada assim, mais dona de casa. Então esse nível é nível mamãe. E é isso. No vídeo anterior, eu te expliquei o que era ser prime. A gente aqui é tudo prime. No vídeo anterior, que se você não assistiu, você precisa assistir porque é o melhor bolo de laranja do mundo. Eu te ensinei, eu te expliquei, eu te ensinei a fazer bolo e eu te expliquei o que é ser prime na Amazon. Quais são os benefícios e todas as coisas que você tem se você for prime na Amazon. Nesse vídeo aqui eu vou te contar o que é o Amazon Prime Day. Mas pra isso, você precisa abaixar o aplicativo no teu celular, ativar as notificações pra você ficar por dentro de todos os descontos, de todas as coisas incríveis. O hambúrguer que a gente faz aqui em casa, vamos servir algumas batatas fritas que vão no forno, porque eu não gosto de fritar. Quem frita aqui é o Jason. Suja tudo, fala que vai lavar, lava nada. Alguns comentários, né? Que eu não vou responder. Então, como eu não gosto muito de fritar, eu faço umas batatas fritas assadas. Pra que as batatas fiquem super crocantes no forno, eu gosto de fazer uma coisa que é cozinhar elas antes na água. Então, você vai pegar uma batata boa, uma batata boa, bonita, dura, fresquinha, que não seja murchona assim, linda. Se ela for bem criada, ou seja, sem veneno, você deixa a casca, que é o melhor. E eu corto elas em uns gomos, assim. Mais ou menos assim. Eu gosto assim, porque quando ficam douradas no forno, você tem três superfícies crocantes e o centro purezinho, molhadinho. Aí vocês vão colocar essas batatas numa panela com água fria. Quando você faz a batata com água fria, você coloca sal na água sempre, porque não é a mesma coisa salgar depois do que salgar primeiro. Então, cortei a batata, água fria, sal, coloquei pra ferver. Ferbeu. Você cozinha até ficar cozida, quase cozida. De bom. Como se você fosse fazer uma salada de batata. Então, ela tá quase cozida. Cozida. Mas não quebra, não passou de ponto. Ela consegue manter a forma, tá? Aí, colocamos ela numa, numa, como chama isso aqui? Um tabuleiro de forno. Por que que você cozinha antes? Eu cozinho antes. No tempo que a batata fica dourada no forno alto, como ela já tá macia dentro e ela já soltou bastante da umidade dela na água, ou seja, ela cozinhou dentro da água. Quando ela fica dourada, ela vai ficar crocante por mais tempo. Por fora, ela vai ficar bem macia por dentro. Se vocês querem não fazer esse passo, tudo bem. Ela vai ficar gostosa também, mas assim ela fica melhor. Aí, ficou assim. Tem os temperinhos que eu coloco. Então, um pouquinho mais de sal. Se bem ela já foi cozinhada com sal, só um pouquinho mais de sal. Aceite. Pode ser generoso, porque é uma batata frita de forno. Páprica defumada, que eu gosto muito. Se você não gosta, você não põe. Pimenta do reino. Esse pimenteiro que todo mundo comenta, tem mais comentários do pimenteiros na internet do que outras coisas. Esse pimenteiro Jason comprou no Mercadão, no Mercado Central de São Paulo, no Mercado da Cantareira. E vocês podem procurar, às vezes, tem uns bem parecidos que são moedores de café e que servem pra pimenta, tá? Pimenta do reino. Alecrim. Alecrim é uma erva super resistente pra você ter no vacinho. Você tem alecrim na sacada, Samantha? Sim, alecrim. Ela dura bastante, né? Dura super, tá perfeito. Cuidado quando não dá muita água. A alecrim não gosta muito de água, então vocês podem dar menos do que dariam pra outras ervas. Gostam de sol e não gostam de muita água. Fubá ou farinha de mandioca, que dá um tchan, assim, dá uma crocantez por cima. Se você não quiser, não põe, mas eu gosto como fica. Voltando aos princípios. Cozinhamos ela primeiro na água fria, pra manter o amido da batata, pra ele aglutinar de uma forma correta, pra que depois a batata fique um purê dentro e faça uma crosta por fora. Temperamos com sal na água, cozinhamos com água fria. Depois colocamos um pouquinho mais de sal aqui, se você quiser. Eu gosto de temperar em duas vezes, mas se estiver muito salgado, você não vai pôr mais, não porque eu falei. Você tem que experimentar. Páprica defumada, que fica muito boa se você quiser. Alecrim. Fubá ou farinha de mandioca fina. Alho. A Fran gosta de comer alho inteiro, então eu jogo uns dentes de alho aí, que vão cozinhar no forno. Forno pré-aquecido quente, 180 a 200 graus. Não se liga o forno antes. Põe as batatas, mais ou menos meia hora. Eu vou pôr e eu tenho outras cozinhando, porque o hambúrguer não demora tanto tempo pra fazer. Ela é rápida. E aí eu já tenho outras prontas. Então eu vou pro forno. E agora o hambúrguer. São de carne, mas dentro da mistura de carne tem bastantes legumes. Porque eu gosto assim. É um jeito de que as crianças comam mais legumes e eles nem reparem que estão comendo. Não que eu ache que a gente tenha que enganar as crianças, mas às vezes você enche o saco. Você diz, eu não gosto de cenoura. Então você já põe a dentro e ninguém repara que tem cenoura. E rende muito mais a carne. E ficam super saborosas mesmo. Que legumes que você quiser. Essa receita aqui tem cenoura. Uma cenoura, mais ou menos. Uma cenoura, mais ou menos. Cebola, ralada ou picada pequenininha. Abobrinha e beterrala. Não colocaria dentro o tomate, porque tem muita água. Não colocaria, por exemplo, chuchu, porque tem muita água, pepina, né? Essas coisas são mais pra calar. É mais ou menos, o que que é? Meia xícara? Uma cenoura, pequenininha, ralada. Você vai no olho. Beterraba. Não esquece a beterraba, que ela é orgânica. Oi. Samantha. Oi. O Amazon Prime Day é um evento que acontece só uma vez por ano, não acontece? Eu sabia. Não sabia. Você não sabia? Que vergonha. São dois dias por ano só. Acontece só uma vez por ano. É tipo Jason limpando fogão. Acontece só uma vez por ano. Só que a vantagem do Amazon Prime Day é que são dois dias por ano. Então mais ou menos meia beterraba, ou uma pequena, o quanto você quiser. Só que pra ficar sabendo de tudo, você tem que habilitar as notificações. Entendeu, Samantha? Porque aí eles te avisam. Então, por exemplo, você tá procurando esse ralador. Como você vai ficar sabendo que tá com desconto? Você vai perder. Aí a cebola eu gosto de picar. Porque a ralada solta muita água. Eu já ensinei aqui a cortar a cebola, mas ó, esse jeito é bem fácil. Você faz umas rodelinhas assim. Você deita na cebola. Tá? E aí você vem com a faca assim. É um jeito bastante fácil de cortar a cebola. Um dente de alho arralado. Isso aqui é um pouco de salsinha. Até aí tá tudo certo? Beterraba, cenoura, abobrinha, cebola, alho, salsinha, carne. Isso aqui é patinho moído. Às vezes eu compro músculo moído duas vezes. Sal. Isso aqui é meio quilo de carne. Então mais ou menos umas duas colheres de chá de sal fino. Pimenta ao reino. Mais ou menos uma colher de chá. Eu gosto de pôr páprica defumada aqui também porque tem essa coisa meio defumada que dá uma coisa meio grelha. Por mais que não seja na grelha, mas traz uma coisa mais assim, né? Eu gosto. Pra juntar toda essa água que vão soltar os legumes, de uma a duas colheres de sopa de farelo de aveia. Não tem farelo de aveia, pode pôr fubá, não tem, pode pôr farinha de mandioca. Se você quiser fazer esse mesmo hambúrguer em casa sem carne, você pode usar, por exemplo, no lugar da carne, grão de bico, feijão cozidos, né? Ou lentilha. E um pouquinho mais de aveia, talvez, pra juntar. E aí, sempre que a gente trabalha com carne moída, e vai fazer um hambúrguer ou algo assim, ou uma linguiça, ou qualquer coisa que a gente for fazer, tem um seriado incrível na Amazon Prime. Bom, depois eu te falo. Mas quem é Prime, além de assistir seriados e poder ler e ter música Prime e um monte de coisas mais, tem frete grátis. É frete grátis. É bom ser Prime. Ok, então, pra gente ver e ter certeza de que tá bem temperado antes de fazer todos os hambúrgueres, a gente faz um pititito de carne e cozinha. E prova. Entendeu? Porque aí, se falta qualquer coisa, você corrige. Então, a gente pega um poquitito. Quando você quer dourar algo, fazer uma crosta dourada em algo, você tem que ter certeza absoluta que a superfície onde você vai colocar esse algo tá muito quente. É... não morna. Quente. E tem que deixar dourar. Essa frigideira que eu tô usando é uma frigideira de ferro. Uma panela de ferro, umas panelas que a gente conhece como panela mineira, panela de ferro, frigideira de ferro. Pode ser qualquer uma que você tenha, que aqueça o suficiente e que não seja tão fina, mas tão fina como pra começar a tremer assim na boca do fogão quando aquece. Tem algumas frigideiras, são muito, muito fininhas e eu não recomendo pra fazer selados ou dourados. Então, eu tô aquecendo até ver sair uma fumacinha assim da panela. Fogo bem alto. Eu vou colocar um pouco de azeite. Essa é uma outra coisa que eu já falei. Primeiro aquece a frigideira, depois coloca o azeite. Muita gente coloca azeite e põe pra aquecer. Não faz isso. Você vai usar muito mais azeite, porque o azeite quando tá frio, ele parece menos do que quando ele aquece. Quando você coloca azeite numa frigideira quente, ele solta mais rápido e você vê a verdadeira quantidade que você tá colocando. E também você não deixa azeite na frigideira por, sei lá, cinco, seis ou sete minutos, evaporando os seus perfumes e as coisas que ele tem de boa, enquanto você espera pra pôr a coisa na frigideira. Eu joguei um pouquinho de água na frigideira só pra tirar onde eu tinha colocado o mini hambúrguer e também pra baixar um tiquitinho a temperatura, porque eu vou voltar a aquecer pra colocar os hambúrgueres depois de ver que tá certo, que não falta sal e nem nada. Não falta sal, nem nada. Com a mão. Uma dica pra fazer hambúrguer. De qualquer coisa, vizinha. Qualquer tipo de hambúrguer que você for fazer, não tem problema. É importante você dar umas batidas assim. Então você pode ou jogar na bancada, ou você joga na palma da sua mão. Com um pouquinho de raiva, assim, como se você quisesse gravar um vídeo pra YouTube, você não pode porque tem um vídeo que grita. Você joga assim. O que você faz assim? Você junta a carne e tira esse... Você deixa ela com uma estrutura assim mais unida dentro. Não deixa buracos de ar, que é onde ela depois pode quebrar quando você coloca na frigideira. Então você dá umas amassadas assim, você dá umas batidas assim, como se você quisesse gravar e não pudesse. E aí depois você faz um carinho. Deixar bem bonitinho. Tem uma aqui, vou deixar aqui. Vou fazer duas. Aqui, em casa, eu faço piquitititas. Eu gosto, porque já é uma hamburguinha da mamãe, então são pequenininhos. Mas esse aqui tá mais prime. Tá vendo como estão crocantinhas? Mas elas conseguem ficar mais um pouquinho. Eu vou deixá-las numa forma até o hambúrguer ficar pronto, tá? Então, elas levaram mais ou menos de 30 a 40 minutos. A frigideira é muito quente, muito quente. Aceite. Vou misturar. Vou virar. Pra virar e não se queimar, você pode ou pôr a mão, né, como eu expliquei, ou se você tem medo de pôr a mão, você vem com outra espátula e vira. Pra você não se queimar, tá? Não faz... Que aí você vai se queimar. E agora algo muito importante. Como elas têm aveia e beterraba, a beterraba tem açúcar, tá? E a aveia também tem os açúcares próprios. Então vai caramelizar muito mais do que se fosse só carne. Então tem que ficar atento. Por exemplo, eu acabei de queimar uma. A gente cortou. Pra que não apareça que eu queimei um hambúrguer. Mas eu comecei a conversar e aí eu esqueci. Então eu vou te falar isso que é muito importante. Por que que eu faço elas pequenininhas quando eu faço em casa? E por que que eu não faço elas muito altas? Se você fizer ela muito alta, doura de um lado, doura do outro, até cozinhar no meio ela pode ser pequeno. Porque tem beterraba, tem aveia e tem a própria carne que também vai caramelizar. Então é melhor fazê-las um pouco mais finas, dourar de um lado, dourar do outro. E depois você pode desligar a frigideira e deixar ela atingir o ponto com calor residual da frigideira. No lugar de cozinhar mais. Pra servir eu fiz um creminho de abacate. Então eu coloquei num processador pequenininho abacate maduro, sal, limão, pimenta fresca, tipo o dedo de moça. Um monte de ervas que eu tinha na geladeira. Tinha salsinha, tinha manjericão e cebolinha. E um pouquinho de azeite. E fiz... E ficou assim. Pra comer com as batatas fritas e o hambúrguer. É isso, Jason, você perdeu. Você tá em Londres, já faz muito tempo. Você poderia voltar, que aqui a gente tá trabalhando. E agora você não vai poder provar os hamburguinhos da mamãe, quem vai provar vai ser a Samanta. Enquanto você não prova os meus hamburguinhos porque você não faz, você abaixa o aplicativo do Amazon Prime e seja Prime. Vem cá, Samanta. Eu sou, tipo, a degustadora oficial. Eu preciso com as azeite também mou. Ai, mas pera, primeiro eu quero uma... Vou colocar esse creminho aqui. É uma sacanagem isso. Por quê? Não. Tá uma delícia. Mas é muito saudável. Maravilhoso. Não, mas é que fica difícil pra mim falar qualquer coisa diferente, ou seja, a gente tá incrível. A cor... Parece que tá super sangrenta, mas é a beterraba. Tá cozida, cara. É muito diferente do hambúrguer, você já comi. E olha que eu sou uma pessoa que gosta de hambúrguer, hein? Mas é diferente bom ou diferentinho? Não, mas diferente é bom. E é super suculenta por causa dos legumes. Gostou? Se inscreve no canal, deixe seu like, comentários e manda o que você quer aprender. Que a gente ensina, se a gente souber. Esperando o Jason voltar. Um beijo, cuide-se.